Música 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 Boa tarde a todos, vamos dar inicio à final da Superstar Battle. Venho, venho o chefe Vitor de Voto, que ontem ganhou ao chefe Flávio a sua batalha, e deste lado, chefe Kiko, que ganhou no primeiro dia a batalha, o que foi, foi uma batalha muito complicada, em que empataram, nem tivemos o membro do Júri depois a se bater, e temos aqui o Kiko já para se bater com o Vitor. O fato de hoje são Jões à Pato e também a Sobreganza à 212, do livro da Maria Luz Modesto, cocinha tradicional burguesa, que dia agora aí desde que estava a início ao cronómetro, que eles vão ter meia hora para preparar estes dois pratos, o processo já fizeram um bocadinho de bagota, já tem aqui algumas coisas preparadas, mas como eu vou estar a falar com eles também durante a confecção, acho que as coisas assim que eles vão trabalhar. Um, dois, três, dois, dois. Música 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 Acho que ia dar os parabéns aos dois, acho que fizeram um trabalho magnífico, os meus colegas do Júri também ficaram todos extremamente agradados com o que provámos, então os meus parabéns ao chefe Kiko. Música Música Música